Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Associação São Miguel promove nesta sexta-feira, 17 de novembro, a sétima edição do Troféu Evidência. Conforme a comissão organizadora do evento, o projeto tem como objetivo homenagear as pessoas que prestaram relevantes serviços à comunidade de TAPES. Em conversa com a nossa equipe, membros da comissão organizadora falaram sobre o projeto. Já tem hoje em meta uns 99% das metas dos trabalhos já concluídos, desde a organização, entidades e pessoas oficiadas. Isso tá bastante adiantado, sim, sexta-feira. Isso é um evento que muito nos orgulha, cada vez que a gente vai fazer ele tem um peso melhor, um peso maior, porque a gente se envolve muito com isso. E pra nós e a comissão que aqui faz presente, essa parte do Troféu Evidência a gente aguarda pra estar à disposição. E parece que tu enunciar uma pessoa que teve um destaque, por exemplo, pra nós que estamos organizando, parece que é mais prazeroso do que a pessoa ainda aqui tá recebendo. Porque lá surge como uma grata surpresa, mas a gente já tá analisando e tal. E tá criando uma proporção muito grande, até porque esse ano a gente tá aumentando o número de pessoas agraciadas, ao invés de 25 como ano passado, a gente já está em 30, né? E pode só aumentar pra 32 o número de pessoas. E falando sobre o Troféu Evidência, que nós já estamos na sétima edição, onde faço esse trabalho juntamente com essa comissão e tudo mais, convidada do Dima, já desde a primeira. E este ano nós vamos ter uma surpresa, que eu acredito que seja bastante agradável, assim, pra quem for lá. Não só pros agraciados, mas pros familiares e pra comunidade, porque a comunidade é convidada a participar. A comunidade é convidada a assistir, né? A prestigiar os agraciados e também o evento que eu acho, assim, de suma importância para o município. Porque é um momento onde a associação está reconhecendo, de cada agraciado, o valor que representa para a comunidade de um modo geral. Eu convido a Daniela, né? A gente está na Casa de Cultura com um projeto de canto. E é claro que, como surpresa, eu não vou poder falar muito, mas eu fico muito feliz também, junto com o Dimas, dessa oportunidade de poder enxergar e poder também estar presente nessa homenagem, esse reconhecimento a todas as pessoas que merecem realmente ser agraciadas e ser reconhecidas pelos seus gestos, seus atos em prol do município, né? Então, acho que a festa vai ser uma festa muito bonita e acho que os presentes vão realmente compor, junto com essas surpresas todas, que já é a própria presença de todos.